Bom, nós estamos aqui para dar início a uma parceria interinstitucional entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Uni Carioca. Eu me chamo Siddhartha Legalli, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordeno um projeto chamado Debates Virtuais, cujo objetivo é produzir conteúdo jurídico para os alunos da graduação. Dentre esses conteúdos estão entrevistas sobre temas variados, enfim, do direito, em especial direito constitucional. E hoje a gente está aqui para conversar com o professor e coordenador da Uni Carioca, Luiz Antônio Gomes, justamente sobre os direitos da pessoa com deficiência. Luiz, você tem uma experiência tanto acadêmica quanto prática bastante grande no tempo. bacharel pela UERJ, mestre pela UF, com a dissertação sobre o tema. Agora está pesquisando o tema no doutorado, no doutorado de Sociologia e Direito também. Você advoga para instituições que tratam da pessoa com deficiência. Essa é a melhor expressão para dar início para a nossa conversa aqui? A expressão politicamente correta, digamos assim, ou teria outra melhor? Bom, a princípio sim, essa é a definição correta, atualmente utilizada, mas não é a definição que a gente encontra se a gente for ler a Constituição Federal. Na Constituição Federal de 88, o tema é tratado em 12 diferentes artigos, todos eles falando de pessoa portadora de deficiência. E essa denominação foi um pouco criticada, porque se dizia, olha, mas ninguém diz assim, uma qualidade, a pessoa é portadora de olhos verdes, a pessoa é portadora de uma beleza, não sei o que. Portadora normalmente traz um aspecto negativo, como a pessoa porta uma arma, a pessoa porta uma mala, a pessoa não porta uma deficiência, é uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Então, essa denominação hoje, inclusive, ela está sendo atualizada na Constituição Federal, porque o Brasil acabou sendo signatário de uma convenção internacional da pessoa com deficiência, então, aos poucos, essa denominação correta vai ser padronizada e utilizada para todo ordenamento jurídico. Isso é muito interessante, porque o tema, além de contar com uma convenção internacional, que é a Convenção de Nova York, produção de pessoas com deficiência, de 2007, agora, em junho de 2015, também foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, legislação federal. Então, esse tema, digamos assim, de um funcionalismo inclusivo, está passando por muitas releituras. Como é que você enxerga essas transformações, especialmente nas relações de trabalho, assim, das pessoas com deficiência? Bom, para começar, uma lei, por si só, não faz uma alteração cultural. Então, para conseguir entender por que a Constituição Federal tratou do tema, por que existe uma convenção internacional, por que depois desses dois temas ainda temos uma lei brasileira de inclusão, que é a nomenclatura dada para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por que tem um ordenamento jurídico tão complexo para essa questão, a gente tem que voltar aí, mais de 30 anos no tempo, para verificar lá que no início da década de 80, final da década de 70, houve um movimento de alteração, de criação de associações em prol da pessoa com deficiência. Dali para trás, existiam instituições, associações que faziam caridade, eram instituições para as pessoas com deficiência. Naquele momento houve uma ruptura, falaram, não, a partir de agora as associações são de pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência tomaram a frente e começaram a buscar o espaço delas na sociedade, criaram até um tema que era nada sobre nós sem nós, tipo assim, nós que temos que decidir o que é importante para a gente, quais são as nossas prioridades, quais são os nossos anseios sociais. E a partir daí começaram a ter participação social efetiva e acabaram conseguindo aprovar uma quantidade tão grande de legislação que hoje eu não vejo uma necessidade de se imaginar uma melhoria de processo legislativo. A impressão que eu tenho é que hoje a gente tem que buscar mais uma questão de efetividade de cumprimento dessas normas. Tem que buscar onde essas normas já estão plenamente aplicáveis, onde elas tiveram pleno êxito e onde ainda falta algum ajuste para que venha a ter um êxito pleno. E aí na questão do trabalho é muito interessante que a gente consegue visualizar numericamente essa diferença. Primeiro, questão para verificar se a lei de cotas, que já tem aí 25 anos de existência, que diz que toda empresa com mais de 100 empregados tem que contratar um percentual de pessoas com deficiência, se ela foi efetiva, se ela efetivamente conseguiu cumprir essa inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para conseguir fazer essa apuração, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, mas quantas são as pessoas com deficiência no Brasil? Aí é um pouco mais complexo. O censo feito em 2010 me saiu com resultado estratosférico, ele saiu com resultado dizendo o seguinte, olha, 24% das pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. 24 significa quase 1 em cada 4 pessoas com deficiência. O que não me parece um resultado muito justo, aquele que a gente consegue verificar, muito confiável. Aí quando a gente vai verificar como é que foi feito esse censo demográfico de 2010, a gente vê que primeiro foi feito por amostragem. E segundo, que na hora de se fazer essa pesquisa, se perguntava, por exemplo, se a pessoa tinha alguma dificuldade de subir uma escada, ou se alguma dificuldade de enxergar. Bom, nenhum de nós dois enxerga sem óculos. E subir escada, qualquer pessoa acima de 75 anos, que você, por exemplo, vai perguntar se ela tem alguma dificuldade de subir escada, ela vai dizer que tem. Então, basicamente, toda a população idosa vai se dizer com algum tipo de deficiência, mesmo que ela não se autodenomine em nenhum momento da vida uma pessoa com deficiência. Isso é até interessante, né, de ver, porque assim, movimento não é só uma questão jurídica, não é só uma questão na Constituição, na Convenção. É importante também ver essas transformações sociais, né. As palavras revelam um pouco isso, tipo, antigamente você falava, ah, o aleijado. Hoje isso é objeto de extrema discriminação, é vedado, enfim. Se chegou a tentar nessa busca de descrever o fenômeno, de reconhecer direito essa população, falar em pessoas portadoras de necessidades especiais, como você bem destaca na sua dissertação. Mas todo mundo, em alguma medida, pode ter uma necessidade especial em algum momento da vida, ou algum episódio. Então, também, a terminologia não é precisa, porque envolve os idosos, como você bem destacou. Especificamente, assim, em relação a relações de trabalho, a Constituição tem dois dispositivos. Tem um artigo 7º, que fala que é vedada essa discriminação, em termos de reconhecimento de direitos, ou salários da pessoa com deficiência, aqueles deficientes que têm uma CLT. Quais os desafios para implementar essa ausência de discriminação maior? Isso é efetivo? Essa reserva de vagas? Às vezes, também, a empresa tem interesse em ter o trabalhador deficiente, mas, muitas vezes, não consegue ter esse acesso. Você pode flexibilizar, então, essa reserva de vagas que a lei acaba atribuindo ou não? Como é que é isso? Como é que a legislação e a jurisprudência entendem essa questão? Bom, eu vou dividir em duas respostas completamente distintas. A primeira, a questão da discriminação. E aí, uma questão que aborda, hoje, quase todas as leis de cotas. A lei de cota, quando você tem que contratar, hoje, a pessoa com deficiência, a empresa até, às vezes, cumpre. Ela vai lá e, olha, eu tenho que contratar aqui 2% de pessoas com deficiência, 3%, eu contrato. Mas, ela vai contratar essa pessoa com deficiência para trabalhar em qual local da empresa? Ela vai contratar essa pessoa com deficiência para trabalhar apenas com uma sensorista? Ela vai contratar essa pessoa com deficiência para trabalhar apenas na garagem da empresa? Ela vai continuar dentro do mercado de trabalho, dentro do local de trabalho, discriminando essa pessoa, deixando essa pessoa como, ah, a gente está aqui quase fazendo uma caridade. Então, na prática, acaba tendo uma dose de insinceridade e inefetividade do dispositivo do artigo 7. É, na verdade, assim, a legislação, a princípio, ela só obriga a cumprimento de uma cota. Não há uma obrigação ainda em nenhuma legislação de cotas, não apenas de pessoas com deficiência, de que essas pessoas estejam distribuídas de uma forma igualitária dentro da empresa. Esse é o próximo passo e o próximo desafio. Porque a ideia, a ideia de você ter uma legislação de cotas, uma inclusão forçada, uma inclusão legal, é uma ideia de que você acabe com preconceitos. Porque, a princípio, voltando para a área de sociologia, se diz que você só tem duas formas de interagir com o outro. A interação face a face e a interação à distância. Na interação face a face, aquela interação próxima, aquela interação mediata, não interessa se você é uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Você começa a saber quem é aquela pessoa, se ela tem aptidão para realizar aquele tipo de serviço ou não. Se ela é uma pessoa amiga, se ela é companheira, se ela é bem-humorada, se ela é mal-humorada. Você descobre como aquela pessoa é de verdade. Enquanto, quando não há essa interação face a face, a interação é à distância. E na interação à distância, você tem parte sempre, obrigatoriamente, de preconceitos. Então, se eu, por exemplo, lhe disser que vou lhe convidar para encontrar com um amigo meu que chegou hoje da Inglaterra e que vai lá em casa amanhã e vai ter um evento às cinco da tarde. Você vai ter uma... e só te falar isso, você vai criar uma série de conceitos sobre essa pessoa que você não conhece. Você vai pensar, ah, ele é inglês? Não posso chegar atrasado. Ele vai chegar na hora, a primeira coisa que você pensou. Outra coisa, você vai de short, de chinelo... Não, ele é inglês, de repente, ele se veste de uma forma mais tradicional. Ele, provavelmente, ele só fala inglês, então se eu não souber falar inglês, eu vou ficar meio constrangido. Eu estou imaginando uma pessoa mais ou menos da sua idade, já que você que está me chamando, eu estou imaginando que ele seja branco, eu estou imaginando, já que é cinco da tarde, que de repente até vai ser servido um chá. Você forma um estereótipo. Você formou um estereótipo inteiro e isso é comum em toda e qualquer relação à distância. Porque você imagina, por exemplo, digamos, você não conhece ingleses, então na tua cabeça veio o James Bond. É o formato normal. A partir do momento que você chega lá em casa e você descobre que o Edward gosta de ser chamado de Ed, ele é filho de uma inglesa com um jamaicano, ele usa cabelo rastafari e veio para o Brasil porque ele até está frio, só gosta de andar de chinelo havaiana, você vai mudar a sua percepção sobre aquela pessoa numa interação que vai deixar de ser à distância e vai ser uma interação face a face. Então, a inclusão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, essa inclusão por cotas, ela força essa interação face a face. A pessoa com deficiência deixa de ser o cadeirante, deixa de ser a pessoa, por exemplo, que usa uma prótese na perna. Você deixa de ter aquele estereótipo sobre ela e você passa a conviver com ela com as virtudes e qualidades daquela pessoa e não mais daquela interação que você tinha imaginada. O que eu acho interessante de destacar também, veja, a importância disso não é só para que aquela pessoa com deficiência seja incluída, não é só um direito dela, mas reconhecer esses direitos é viver numa sociedade mais plural, mais tolerante, com a capacidade de aprendizado recíproco maior, ou seja, com exercício de alteridade no outro. Em alguma medida, em qualquer momento da vida, qualquer pessoa pode estar sujeita a vir, acabar adquirindo uma deficiência por um acidente ou alguma coisa assim. Então, acho que viver numa sociedade plural é bom para todo mundo. Ou vir a ter um filho com deficiência, enfim. Então, acho que construir essa sociedade democrática e com acesso, enfim, plural a bens, a conhecimento, a tudo ver de maneira solidária é bom para todo mundo. Isso é o ideal de um constitucionalismo inclusivo, acho que começa nas relações de trabalho. Além dessa inclusão no mercado de trabalho, digamos assim, com carteira assinada, com CLT, a Constituição, no artigo 37, também reserva um número de vagas para os deficientes nos concursos públicos e na administração. Na prática, isso me parece também um pouco inefetivo. É real essa percepção, esse preconceito? Ou os concursos realmente têm sido eficazes, incluídos eficientes na administração pública? Voltamos aí à questão do problema numérico. Você tem grandes concursos, concursos para 100 vagas, para 50 vagas, para 80, para 200 vagas, você consegue fazer a previsão de vagas. Só que muitas vezes, principalmente os concursos em municípios, são concursos que abrem uma, duas vagas, e aí não há a previsão de reserva de vaga para a pessoa com deficiência. Então, essa questão específica de abertura de vagas em concurso, não levar em consideração o contingente que já existe trabalhando dentro daquele órgão público, que é um problema a ser superado, porque é a vaga aberta concurso a concurso. E não levando em consideração, ah, esse órgão, por exemplo, já tem 350 pessoas, nenhuma delas com deficiência, ou apenas duas ou três com deficiência, e agora nós vamos abrir um concurso como se tivesse no marco zero. Então, é uma dificuldade, realmente, e o número de pessoas que entram ainda é inferior ao necessário para uma plena inclusão. Mas deixa eu só... Essa questão parece que é problemática, é difícil, não só na relação interior e capital, mas também depende do órgão da administração. Talvez um concurso para professor, eu pelo menos não tive nenhum professor deficiente que tenha me dado aula, enfim, mas conheço técnicos administrativos, enfim. Então, também, dependendo do cargo, há essa dificuldade, essa complexidade, né? Você chegou a fazer um levantamento empírico também sobre isso na dissertação. É, na verdade, assim, o que hoje, para verificar a efetividade de cumprimento ou não cumprimento dessas normas, a gente partiu de um valor, de um percentual que a Organização Mundial de Saúde utiliza para pessoas com deficiência, próximo a 10%, e nós fomos procurar na RAIS, que é um relatório de atividades sociais do governo federal, para verificar qual era o percentual de pessoas com carteira assinada que declarasse ter alguma deficiência. E a gente verificou uma distância muito grande entre as duas coisas. A gente tem 10% de um lado e 0,8% de outro. E aí, espera aí, com toda a legislação protetiva que existe, a gente ainda tem toda essa distância? Que motivos podem levar a essa questão? E como é que isso é visto dentro da sociedade? E o resultado, ele é interessante, e ele vai ao encontro daquilo que está previsto hoje na Convenção de Nova York. E, basicamente, é o seguinte. Se nós temos hoje um aluno universitário, homem, branco, morador de uma grande cidade, um nível educacional bom, e ele sofre um acidente de moto, perde, por exemplo, a perna do joelho para baixo, coloca uma prótese e, seis meses depois, passou pela fisioterapia, ele é disputado à tapa no mercado de trabalho. Há uma plena inclusão. É difícil que essa pessoa não consiga uma inserção por conta da lei de cotas. Agora, se você começa com uma pessoa com a exata mesma deficiência, perda de uma perna do joelho para baixo, se você começa a agregar outros fatores de discriminação, então, a mulher é negra, pobre, mora num município pequeno, numa área de exclusão social, por exemplo, tem obesidade mórbida e lésbica, tem qualquer outro fator que faça com que ela vá se enquadrando em outras minorias discriminadas. Isso, essa pessoa, ela não é incluída pela lei de cotas. Ela não consegue emprego, não apenas porque ela tem... E aí você verifica que não é só a deficiência que influi no atingimento ou não da vontade constitucional, da promessa constitucional de inclusão da pessoa com deficiência. É, na verdade, um acúmulo entre a deficiência, a dificuldade de adaptação ao meio e o fato de agregar ou não outras questões discriminatórias. Essa questão da adaptação ao meio eu acho um tópico bem interessante também para a gente debater, porque, como você citou, a Convenção de Nova Iorque de Proteção de Pessoas com Deficiência foi a primeira convenção, e até agora possivelmente a única, com status constitucional aprovado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, enfim, o mesmo rito da emenda. Dois turnos, três quintos, o quórum, enfim. E ela tem dois conceitos muito interessantes, que é o conceito de desenho universal e adaptação razoável. Tipo, não é só o cargo, não é só o trabalho, mas o ambiente está preparado para que as pessoas possam viver de forma plural e desfrutar dele, enfim. Um banco, na rua, enfim, uma passagem de um lugar para o outro, uma escada, uma rampa, os ônibus, o transporte público. Como é que você vê essa... Houve uma mudança de paradigmas recentes com essa ideia de desenho universal e adaptação razoável, ou, na verdade, isso é apenas um refinamento teórico de algo que já existia na Constituição? Como você vê essa questão? Já há uma, na própria Constituição, um encaminhamento nesse sentido. E a dificuldade é uma questão orçamentária, de cumprimento de efetividade da questão. Quando se diz desenho universal, se imagina o seguinte, todos os órgãos públicos, todos os prédios, todas as casas, todas elas deveriam ser adaptadas às pessoas com deficiência. Todas as calçadas, por exemplo, é muito importante as calçadas, o acesso à via pública, o transporte público, todo ele é adaptado à pessoa com deficiência. Só que você imagina que fazer isso de uma hora para outra é caro. Às vezes quase que impossível, dentro do orçamento de municípios e de estados. Então, se parte da ideia de como fazer isso daqui para frente de uma forma razoável. A ideia é criando obrigatoriedade de que todas as novas construções, todos os novos ônibus que entrem em circulação, todas as reformas que forem feitas em vias públicas, já sejam feitas dentro do modelo adaptado. Isso reduz drasticamente o custo. Uma coisa é você entrar no município e falar olha, a partir de agora vai ter que reformar todas as calçadas. Outra coisa é, a partir do momento que for reformando as calçadas, a partir do momento que for trocando, renovando a frota de ônibus, que acontece normalmente a cada três ou cinco anos, vai sendo, a frota de ônibus vai sendo substituída. E, ou, por exemplo, agora, nessas residências que são financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, todas elas já deveriam seguir o modelo. É muito mais barato você já colocar na especificação da construção que a porta vai ter uma medida tal que quase não gera aumento de custos nenhum, zero vírgula alguma coisa de aumento de custos naquela construção, do que depois de pronto você chegar e fazer essa adaptação. E essa questão de acesso universalizado não é a questão de, ah, nós vamos construir cem casas e cinco casas vão ter rampa. Por quê? Isso quer dizer que a pessoa que utiliza cadeira de rodas ela só pode circular naquelas cinco casas? Ela só pode naquela mora, a casa que é do lado ela não pode entrar porque a porta não tem uma abertura necessária para ela ou uma rampa? Então ela vai ficar confinada ao espaço que é determinado para ela. Esse espaço você tem acesso e não pode sair daí. Não, tem que se fazer o desenho efetivamente possível para ser utilizado na maior abrangência possível. É importante mudar o paradigma, não é um direito só da pessoa com deficiência, é um direito de todo mundo viver numa sociedade plural. tipo uma rampa não só em cinco casas, enfim, mas em todas porque, enfim, às vezes minha avó, por exemplo, não é deficiente, mas tem a dificuldade de locomoção. Se não tem uma rampa, muitas vezes ela não consegue subir uma escada. Então acho que essa é uma forma de todo mundo viver numa sociedade mais agradável, enfim, mais harmônica, mais plural, né, que todo mundo tem a sua liberdade e seu direito fundamental de ir e vir, enfim, de entrar nos lugares, de sair dos lugares. Coisa mais básica, mais simples, né, mas às vezes as coisas mais simples são as mais importantes. Enfim, acho que foi um debate bem interessante, enfim, uma conversa muito legal sobre o direito das pessoas com deficiência. Bom, Luiz, então queria te agradecer bastante, enfim, por essa entrevista, por esse nosso debate hoje sobre um tema importantíssimo, sobre os direitos da pessoa com deficiência e como viver numa sociedade mais plural, mais inclusiva. queria agradecer também por essa nossa parceria que está começando, tenho certeza que vão render bons frutos daqui para frente. Eu que agradeço, o professor Siddhartha Legale, meu amigo, e espero que realmente essa parceria seja longínqua e que tenha frutos bem interessantes na comunidade acadêmica do direito. Bom, então a gente conversou hoje em uma das primeiras iniciativas, enfim, dessa parceria institucional entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Unicarioca com o professor Luiz Antônio sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse é apenas um dos temas que a gente tem interesse em desenvolver nesses projetos de extensão, produzir conteúdo jurídico para você, enfim, aluno da UFJF, da Unicarioca, mas também os amigos, enfim, e os alunos que estão na UFJF, na UFRJF, na UERJF, na PUCF, na Unirio, enfim, para você, aluno de graduação, essa é a nossa proposta, enfim, começar a discutir temas importantes, atuais e relevantes, produzir conteúdo jurídico para o canal. Se você gostou, compartilha, curte, se inscreve aqui no canal, no link que vai estar aqui embaixo, não deixe de se inscrever para receber as novidades. muito obrigado e um forte abraço.